Um dia o meu cavalo voltará sozinho e assumindo sem saber a minha própria imagem e semelhança. Ele virá ler, como sempre, neste mesmo café, o nosso jornal de cada dia, inteiramente alheio ao murmurar das gentes. Então aqui ele explica que um dia o cavalo dele voltará sozinho, porque ele sempre quer retratar isso, a morte, a vida, então nesse poema ele explica isso. Marcheles Guerra, aluna da sétima série da Escola Pública, moradora do pequeno município de Campestre da Serra, sonha em ser bióloga. A estudante, apaixonada pelo poeta gaúcho Mário Quintana, teve acesso à obra através do projeto do governo gaúcho de modernização das bibliotecas. Daí a gente pode vir aqui, retirar os livros, levar para casa, aí a gente pode ficar os dias e depois trazer de volta. Eu venho bastante vezes buscar livros aqui para lá em casa também, na biblioteca. Eu gosto bastante de ler, porque é uma coisa que faz bem para a gente e a gente ganha mais conhecimento lendo. A prefeitura apresentou um dos 32 projetos contemplados pelo primeiro edital lançado com recursos do orçamento estadual da ordem de um milhão de reais. O governo ampliou o projeto através de uma parceria com o governo federal, que tem como objetivo modernizar as 534 bibliotecas públicas do Rio Grande do Sul. Então, esse da modernização, a gente adquiriu 236 livros e o projeto do governo federal, adquirimos 614, os livros de preço de baixo custo, para que a comunidade visite e também participe das ações da biblioteca. A roda de leitura na Casa de Cultura que abriga a biblioteca, os participantes do gabinete itinerante da interiorização puderam verificar os resultados concretos do programa, nesta que foi a primeira agenda deste segundo dia de interiorização móvel. Foram à luta, foram atrás de preços bons e tudo, conseguiram comprar laptops, livros, conseguiram comprar estantes, conseguiram, enfim, melhorar a biblioteca. E eu fico realmente muito contente e espantado, agradavelmente espantado, com a quantidade de que foi possível comprar com esse recurso do Estado. A próxima parada é Vacaria, onde a pauta de trabalho é relacionada ao setor de saúde.